Moflube, troca de óleo delivery e tudo no conforto da sua casa ou empresa. Ligue agora 35514368. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 35520111. Aberto de segunda a sábado até as 8 horas da noite. E aos domingos até o meio dia. Na tarde desta quarta-feira, dia 8 de junho, aconteceu um assalto à mão armada na rua Antônio Domingos Páscoa, no Parque da Figueira, na cidade de Guaxupé. Segundo a polícia militar, dois menores armados com uma faca chegaram, renderam os funcionários e levaram todo o dinheiro, que seria provavelmente o dinheiro de pagamento dos funcionários, fugindo em seguida sentido ao centro da cidade, Avenida Conde Ribeiro do Vale. A polícia militar acabou pegando um dos menores na rua ainda e o outro que havia entrado dentro de uma circular. A circular foi parada e o menor também foi apreendido juntamente com o dinheiro. Eles foram encaminhados para o quartel da polícia militar e serão entregues na delegacia da polícia civil. Só que, como sempre, menores logo estarão nas ruas novamente. E esses menores já têm várias passagens pela polícia. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.